A Justiça Paulista concedeu um alvará de soltura em favor de Marcos Erbas Camacho Marcola, líder máximo do PCC. Mas calma, ele ainda tem mais 340 anos de cadeia a cumprir e continuará preso num presídio federal de segurança máxima por mais um bom tempo. Marcola teve o alvará de soltura concedido em duas acusações, um homicídio e uma tentativa de homicídio contra dois policiais militares. O caso foi em 2006, em Jundiaí, no interior paulista, durante o chamado Salve Geral. À época, integrantes da facção criminosa atacaram agentes de segurança em represália à ordem do governo do Estado, que determinou a transferência de líderes do PCC para a penitenciária de segurança máxima de presidente Wenceslau, a P2, no interior do Estado. 493 pessoas foram mortas na guerra entre bandidos e as forças de segurança. 59 eram policiais. Da Tena Justiça Paulista, entendeu que o réu não deve permanecer atrás das grades por excesso de tempo para uma decisão definitiva. Mas Marcola continuará preso porque responde a outros crimes também graves. Segundo a defesa de Marcos Camacho, não é admissível um acusado esperar por quase 17 anos na cadeia numa prisão preventiva e ainda aguardando julgamento. Marcos Herbas Camacho tem condenação definitiva por roubos, homicídios, formação de quadrilha, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Atualmente, ele cumpre pena na Penitenciária Federal de Brasília, numa cela individual e com duas horas de banho de sol por dia, além de estar isolado dos outros presos. O Marcelo fez um charmezinho ali, né Marcelo? Não sei se o Marcelo está me ouvindo. Ele falou assim, olha, a Justiça concedeu alvará de soltura ao Marcola. O Marcelo está me ouvindo? Aí o Marcelo fez um charmezinho, falou, ó, o Marcola vai sair e tal. Ele falou, mas calma, ele tem mais 300 anos de cadeia para sair. Você duvida que o Marcola um dia saia da cadeia? Porque não sairia nunca mais, né? Se fosse dos Estados Unidos, ele teria pego não sei quantas penas perpétuas aí. Mas você duvida que ele sai? Ah, porque ele tem 300 anos de cadeia a cumprir. E o Cabral? O Cabral roubou o Rio de Janeiro pra caramba. Só saiu porque é político. Tinha mais pena cumprir que o Marcola. Tinha quase 400 anos de cadeia pra cumprir. Foi pra rua, roubou mais que o Marcola, pelo jeito. Concorda comigo ou não? Porque tá na rua, sem tonozeleira, sem nada. E quando ele quiser viajar, é só avisar lá no Rio de Janeiro à Justiça que ele viaja. Pode levar até o cachorro. Lembra que o cachorro do Cabral, o cachorro do Cabral, o cachorro do Cabral andava de helicóptero? Ele põe o helicóptero lá, levava pra Mangaratiba. Então, não quer dizer nada o Marcola ter 300 anos de cadeia pra cumprir. Se o Cabral tinha 346 e saiu, não foi? Meu amigo, aqui nesse país aqui, não se duvida de nada.